Bem, muito boa tarde a todos e a todos. Sejam muito bem-vindos a esta sessão plenária final do CONLAB. Foram três dias de trabalho intenso e muito proveitoso. E eu queria aproveitar desde já para agradecer a todas e a todos os palestrantes que estiveram aqui connosco, nas sessões plenárias, nos grupos de trabalho, nas várias iniciativas, nas apresentações dos livros. Foi um esforço grande. Desde logo devemos agradecer à comissão organizadora de nos ter proporcionado este espaço de diálogo e de encontro que aproveitámos enquanto comunidade de investigação. E queria também agradecer à comissão técnica, à equipa técnica que aqui nos bastidores, de alguma maneira, nos tem ajudado a contornar este desafio que foi transformar três dias de trabalho que deviam ser presenciais e que, pelas circunstâncias que sabemos, tiveram que ser transformadas em três dias de trabalho numa lógica virtual e, por isso mesmo, obrigado pela possibilidade de transformarem este encontro em realidade. Nós temos um prometedor título para esta sessão plenária final, da crise à utopia, enquanto interrogação, e convidámos três pessoas que, a partir de olhares distintos, nos vão trazer uma reflexão sobre o tema. Maria das Neves Sousa, Gisela Casemiro, Boaventura de Sousa Santos. Começava, então, pela Maria das Neves Sousa, de São Tomé e Príncipe, é doutorada em Ciências Sociais na Especialidade de Desenvolvimento Socio-económico pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, é atualmente consultora do Banco Central, administradora suplente de São Tomé e Príncipe em Nigéria no Banco Africano de Desenvolvimento, professora da Universidade de Lusíada de São Tomé e Príncipe, presidente da Organização das Mulheres de São Tomé e Príncipe, Mulheres Social-Democratas, membro do Conselho de Política Científica da CPLP e membro da Associação Lusófona de Economia. Assumiu, entre outros cargos, o lugar de vice-presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, primeira-ministra e chefe do oitavo Governo Constitucional, ministra da Economia para as áreas da Agricultura, Pescas, Comércio, Indústria e Turismo, ministra do Comércio, Indústria e Turismo, presidente da Rede das Mulheres Parlamentares da CPLP, deputada e presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Gênero e Cidadania, presidente da Rede das Mulheres Parlamentares de São Tomé e Príncipe. E traz-nos como comunicação oportunidades de negócio em São Tomé e Príncipe e passo-lhe desde já a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu, antes de mais, gostava de saudar e felicitar a comissão organizadora deste evento, pela, tanto pela pertinência, relevância e atualidade dos temas que foram abordados durante esses três dias, agradecendo também, de igual modo, o convite que me foi endereçado para participar no mesmo, o que muito me honra. Gostava também de saudar a todos os palestrantes, bem como os colegas do painel e a todos os participantes. Nesta breve introdução, nesta abordagem, temos aí uma pequena estrutura da apresentação. Portanto, vou começar por fazer uma breve introdução, depois falarei sobre as características da estrutura econômica de São Tomé e Príncipe, os vários ciclos econômicos por que passou a economia santumense, as perspectivas de um novo ciclo econômico para São Tomé e Príncipe, as oportunidades de negócio, tanto que este país oferece, e, finalmente, uma breve conclusão. Tanto, tal como muitos países em desenvolvimento, São Tomé e Príncipe teve todo um percurso subsequente à sua independência política, associado a um conjunto de fatores internos e externos, estes últimos ligados ao mundo bipolar e ao apoio da ex-União Soviética aos movimentos de libertação. Este contexto determinou, na Primeira República, a opção estratégica baseada na centralização e no controle pelo Estado da atividade econômica, cultural e social e, em termos políticos, o monopartidarismo. Os novos eventos que marcaram a cena política internacional, a partir dos anos 1990, conduziram a uma mudança estratégica. Tanto São Tomé e Príncipe, essa mudança que passou pela alteração constitucional que institucionalizou o multipartidarismo e a liberalização econômica. Estamos a falar de um pequeno país de 200 mil habitantes com 1.001 quilômetros quadrados de superfície e com algumas características da sua economia, desde logo, tanto reduzido o tamanho do mercado doméstico, tratando-se, portanto, de um país com 200 mil habitantes. O mercado é, de facto, bastante reduzido. Limitações nas políticas de substituição das importações, a capacidade limitada para influenciar os preços internos e externos, as dificuldades para explorar economias de escala devido à própria dimensão do mercado, tanto à concorrência interna limitada, escassez de recursos humanos qualificados, ecossistemas muito frágeis e propensos à concorrência de catástrofes naturais. A questão do pequenês é discutida, vários autores têm suas opiniões, tanto autores que dizem que a pequenês constitui uma desvantagem pelo fato dos pequenos estados insulares não poderem beneficiar a economia de escala. Atores como Einstein e Andrew Cray, em 1999, CIVA 2003, defendem esta tese, mas também autores que dizem que a pequenês pode ser um ativo que pode ajudar os estados insulares a responderem de forma rápida, mais facilmente, aos ajustes exigidos por uma economia internacional em mutação. É uma teoria que é defendida pelo Banco African de Desenvolvimento, pelo Brito 2015. No entanto, aparece também o Schumacher, em 1973, no seu livro Sumol is Beautiful, em que ele dizia que ser grande não é necessariamente ser bom ou melhor. Ele dizia que as mais belas cidades da história foram muito pequenas em relação aos padrões do século XX. E para ele, portanto, Sumol is Beautiful. Santo Meio Príncipe passou por vários ciclos econômicos. Começou com o ciclo de cana-de-açúcar, tanto nos anos 1470 a 1644, em que o país chegou a ser o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Esgotado este ciclo, passou por um ciclo que se chamou de ciclo de tráfico de escravos, que, portanto, demorou pouco tempo. Depois passou para um ciclo de café e do cacau e, em finais do século XIX, princípio do século XX, passou para o ciclo de cacau, tendo, portanto, sido o maior produtor mundial de cacau, naquela altura, ultrapassando países como o Brasil, a Costa do Marfim, o Equador. Mas, sob o duplo efeito da redução das áreas cultivadas e da produtividade, a produção começou a baixar. Passamos de, como podem ver aqui no gráfico, passamos de 33.500 toneladas, quando o país foi o maior produtor mundial de cacau e, atualmente, estamos a cerca de 3.000 a 4.000 toneladas ao ano. O que significa dizer que o ciclo de cacau também está a atender para o seu fim e que é necessário nós pensarmos, portanto, noutras alternativas. De facto, quando nós olhamos, portanto, o nosso PIB, a distribuição do PIB, portanto, a distribuição sectorial do PIB, o que nós constatamos é que, se naquela altura era o setor primário que alimentava, portanto, o crescimento da economia com cerca de 70%, 80%, atualmente, o setor primário representa apenas 20% da nossa economia, o setor secundário também, cerca de 19%, 20%. O que está a alimentar, de facto, a nossa economia atualmente é o setor terciário, é o setor de prestação de serviços. Sendo assim, tanto que se está, tanto que se pensa hoje é como potencializar este setor de serviços para que a economia, portanto, possa ser, possa, tanto, dar novos rumos ao país. Apesar do país ter aderido ao consenso de Washington, ter implementado o programa de ajustamento estrutural, o certo é que enfrenta hoje grandes desafios. Elevar a taxa de desemprego, porque em Santo Meio Príncipe o Estado é o maior empregador, o setor privado ainda é muito embrionário, fraca capacidade institucional com escassez de recursos humanos qualificados, infraestruturas insuficientes e débeis, fraca capacidade do setor privado, insuficiente diversificação da economia, tanto, isto tudo não tem, tanto são os grandes desafios com que o país, portanto, se depara. Por isso, é que se começou, portanto, a pensar na possibilidade de explorar uma área que é, de facto, bastante importante para o país, que é a sua posição, a posição geoestratégica do país no Golfo da Guiné, que tem uma posição bastante privilegiada, está, portanto, nas rotas marítimas ao longo da costa africana, onde o fluxo dos navios nos sentidos norte e sul é bastante expressivo e constante. Com efeito, a localização geográfica de Santo Meio-Príncipe vem conferindo ao país uma crescida importância geopolítica, geostratégica e geoeconômica, tendo em conta os novos desafios que se colocam à subregião africana. A posição geostratégica destas ilhas constitui um potencial que não pode ser negligenciado no contexto da estratégia de desenvolvimento regional do país, que no futuro pode servir como uma importante base de prestação de serviços aos países da região e ao mundo globalizado. Neste contexto, Santo Meio-Príncipe pode aparecer como uma interface marítima e aérea para a região do Golfo da Guiné ou ainda como um destino turístico exclusivo para todos aqueles que pretendam passar umas férias em seguranças onde disponham de uma oferta de qualidade. De facto, Santo Meio-Príncipe, do ponto de vista dos convencionalismos geográficos, é o país que está mais próximo do centro do mundo, como podem ver aqui no mapa. Está, portanto, no ponto de interseção entre a linha do Equador e o meridiano de Grês, no ponto de latitude e longitude zero, ou seja, tem uma posição geoestratégica bastante privilegiada. Este aspecto, para além do seu potencial de marketing, sobretudo na perspectiva do turismo, é um ativo importante para o equacionamento de formas sustentáveis de desenvolvimento nacional. Estar geograficamente no centro do mundo significa estar no cruzamento de rotas norte-sul, este-oeste, no tráfico dos transportes marítimos e aéreos gerados pela, tanto, globalização e integração dos países. Tanto, vemos também aqui no centro das rotas marítimas, visualizado numa dimensão regional, o país encontra-se no Golfo da Guiné a menos de duas horas de todos os países aqui da sub-região, desde Angola, Benin, Camarões, tanto Guiné Equatorial, o Congo, a Nigéria, com, tanto, menos de duas horas de voo dessas grandes cidades e a menos de 48 horas de viagem marítima dos principais portos da sub-região. Para além disso, a região alberga, a região alberga um grande potencial de consumidores, tem cerca de 388 milhões de consumidores, tem recursos naturais, petróleo, com um PIB correndo de 765 bilhões de dólares, segundo os dados do Banco Mundial relativo a 2016, com um crescimento econômico na ordem de 54%. Ou seja, estamos a falar de um país que tem apenas 1.001 quilômetros quadrados, mas está a 300 quilômetros da costa, tem apenas 200 mil habitantes, mas tem um grande mercado ao pé, com 388 milhões de consumidores, tem um PIB que ronda 300 a 700 milhões, mas está ao lado de uma grande sub-região com o PIB a 765 bilhões, tem paz e estabilidade, mas tem um mercado muito exíguo, portanto, que poderá aproveitar esta região que é uma das regiões mais ricas da África. estudos disponíveis demonstram que aqueles países que adotaram a sua estratégia de desenvolvimento, apostando na prestação de serviços, sobretudo no turismo e nas exportações, atingiram outros patamares de desenvolvimento, nomeadamente Cabo Verde, Seixeles, Ilhas Maurícias, na África, nós temos o caso da Singapura, na Ásia, Antretanto, aqueles países como São Tomé e Príncipe e as Comoros, que continuam a apostar, tanto a basear a sua estratégia de desenvolvimento, apostando na agricultura e nas pescas, continuam ainda com níveis de desenvolvimento bastante atrasados. Daí, tanto o facto de se tanto pensar no aproveitamento das potencialidades que tem o país. e quais são essas potencialidades? A sua localização geográfica ao lado da costa africana, a sua posição geostratégica e geoeconômica na zona do petróleo do Golfo da Guiné, a proximidade em relação aos países africanos dotados de maiores rendimentos per capita, o caso da Nigéria, nos Camarões, no Gabão, do Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Angola, Guiné-Equatorial. Outra potencialidade que tem o país e a sua situação geográfica na periferia das mais importantes rotas marítimas que asseguram a ligação entre o continente africano, o Médio Oriente e os continentes europeu e norte-americano. É um país em que se resiste à ausência de conflitos e tensões em relação aos países vizinhos, tem estabilidade política, paz, ausência de clivagens étnicas, religiosas ou linguísticas, tanto, é um país que tem potencialidades para a prestação de serviços no domínio do turismo, das zonas francas, das atividades ligadas ao mar, e aqui eu gostava de ressaltar que temos, portanto, um país com 1.001 km², no entretanto, temos uma zona econômica exclusiva com 160.000 km², ou seja, a nossa zona econômica exclusiva é 160 vezes maior que a superfície terrestre, com grandes potencialidades que podem ser aproveitadas. Fizemos uma análise das forças, das fraquezas, das ameaças e das oportunidades que tem o país e numa análise a sua outra o que questionamos é como aproveitar as forças que tem o país para maximizar as oportunidades que tem, como aproveitar as forças que tem o país para minimizar as ameaças, como minimizar as fraquezas usando as oportunidades e como minimizar as fraquezas para evitar as ameaças. Não há dúvida que, portanto, num contexto geopolítico, geostratégico e geoeconômico estamos, portanto, a pensar numa visão estratégica para o desenvolvimento de Santo Maiprince, ou seja, ter o país como um país de prestação de serviço iniciar um novo ciclo econômico para o país. Quais são as condições? Investimentos nas infraestruturas de caráter estruturantes, largos consensos em torno dos grandes desafios do país, recursos humanos, portanto, qualificados, que é necessário qualificar os recursos humanos e garantir a paz, a manutenção de paz que o país tem. quais são as oportunidades de negócio que tem que tem o país. Desde logo, desde logo, o turismo concebido numa perspetiva de qualidade e divulgação internacional de Santo Maiprince como destino turístico. Não há dúvida que a oferta turística do país alimenta-se do seu tropicalismo, a localização geográfica, a autenticidade de belezas naturais, a vegetação luxuriante que tem o país, as praias de águas cristalinas, a diversidade climática que tem. Em suma, o seu enquadramento paisagístico, aliado ao espírito acolhedor e ao trato afável do Santo Menso, viabilizam e concorrem para estimular o fluxo regular de visitantes estrangeiros, possuidores de elevados rendimentos. Importa sublinhar que o turismo é um dos melhores produtos que Santo Maiprince dispõe para concorrer neste mundo cada vez mais globalizado. Uma outra oportunidade de negócio que temos é, portanto, a construção de infraestruturas de caráter estruturante para poder rentabilizar a sua localização geográfica no Golfo da Guiné. O potencial econômico dos países vizinhos e a crescente problemática de tráfego marítimo com os seus congestionamentos portuários parecem justificar e encorajar esse projeto. Tanto que é de construir portos em águas profundas, porque nós até agora não temos porto agustável e, portanto, ter um aeroporto internacional que possa receber aviões de grande porto. porto. Outra oportunidade de negócio é a institucionalização de Santo Meio Príncipe como praça financeira internacional. A instalação de bancos offshores, de companhias de seguros e de operadores turísticos atrairia ao país os capitais, os projetos e os investimentos de que o continente africano carece para incrementar o seu processo produtivo, vencer o seu próprio desenvolvimento. Portanto, dentro dessa perspectiva, estariam criadas as condições para transformar o país num centro de comércio internacional e entreposto transnacional. Importa sublinhar que na costa atlântica da África Central e Equatorial não existe qualquer cidade ou porto com essas características e vocações. Uma outra oportunidade de negócio que tem o país é transformar esse país num centro de educação e formação profissional com incidência regional. o nível educacional de Santo Mensa associado à existência de um número significativo de quadros e técnicos numa situação de subaproveitamento poderiam recomendar ao país a função desse papel no âmbito de formação profissional e do ensino através de uma política de especialização de quadros existentes para o cumprimento deste desiderato. Uma outra grande oportunidade de negócio é ter Santo Meio Príncipe como sede de organizações regionais e internacionais. Tanto os vetores anteriormente inventariados à sua credibilidade internacional alicerçada numa política de não alinhamento conscientemente assumida parecem estimular os desenvolvimentos de uma ação promocional e diplomática que conduzem à adoção deste país como sede ou centro de trabalho de organismos e organizações internacionais. Congressos, conferências, seminários e a consequente fixação de funcionários internacionais contribuíam de forma relevante para o desenvolvimento sociocultural do país. Uma nova agricultura para o país para garantir portanto a segurança alimentar. Hoje a experiência tem-nos demonstrado que já não vale a pena exportarmos o cacau em goma. Hoje estamos a transformar o nosso cacau em chocolate mesmo no país e o nosso chocolate é reconhecido ao nível mundial como um dos melhores chocolates do mundo. Portanto, começamos já a apostar nessa prestação de serviços nesta transformação de produtos. Como último, portanto, os serviços de telecomunicação já temos o cálcio submarino de fibra ótica instalado no país que pode ajudar muito a implementar o teletrabalho, termos aqui o call center e prestar serviços ao nível internacional. O último, gosto de deixar para o último porque é de facto uma das indústrias de muito conflito que é a questão do petróleo. O país, os estudos indicam que São Tomé e Príncipe possuem grandes reservas de petróleo. O país tem estado a criar condições de modo a incentivar os potenciais investidores a investirem neste domínio. Portanto, o petróleo pode ser também uma grande oportunidade de negócio. O país já está, portanto, a zona econômica exclusiva está dividida já em blocos, em blocos, se precisar de começar a lançar concurso público para poder adjudicar esses blocos às empresas petrolíferas que queiram investir em São Tomé e Príncipe. Em jeito de conclusão, eu diria que São Tomé e Príncipe possuem um conjunto de potencialidades com diversas oportunidades de negócio que podem contribuir para a sua transformação numa plataforma de prestação de serviços ou num gueto regional, permitindo ao país iniciar um novo ciclo econômico a partir de alavancagem de uma economia que assente gradualmente no desenvolvimento do turismo, no melhor aproveitamento da economia azul, na prestação de serviços como fatores centrais. E este desempenho econômico explica-se basicamente através dos fatores geopolíticos, geostratégicos e geoeconômicos que acabam por dotar o país de um conjunto de vantagens competitivas. Eu, há três anos, defendi uma tese de doutoramento na época onde propunha a transformação de São Tomé e Príncipe num gueto regional, que foi uma tese muito aplaudida, recebeu um prêmio da CPLP, por ocasião, antes desta tese, foi lançado o livro, já temos um livro sobre isto, portanto, que diz precisamente, esse estudo reconhece que o país tem potencialidades para se transformar num gueto regional, assente na otimização de fatores que faz como a sua posição geográfica no curso da Guiné, o regime político-democrático, a vocação para a prestação de serviços de logística, de transportes aéreos marítimos, serviços de zonas francas, turismo, a economia do mar, tendo como base de sustentação um forte investimento nas infraestruturas e a adoção de uma adequada política fiscal capaz de garantir a competitividade externa do país. É tudo que eu gostava, portanto, de apresentar como as oportunidades de negócio em São Tomé e Príncipe, agradecendo a vossa amável atenção e colocando-me à vossa disposição para eventuais perguntas que queiram fazer. E muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada.